A CIDADE NO BRASIL Se não, me evite e te poupo das assombrações Se procura novas assombrações, dê uma olhada na Zona Fantasma Guarda, isso não tá no roteiro Isso é sonho de uma noite de verão, Harley, não uma comédia delarte Gente, faltam cinco minutos pra gente abrir pro público Estão todas prontas? Quer estejamos prontas ou não, o show deve continuar Obrigada por toda a sua ajuda, Miss Marsha Você é uma ótima gerente de palco, tem certeza que não quer entrar com a gente? Ah, tá tudo bem, Rocky Girl, eu não gosto dos holofotes Todas em seus lugares E Harley, atenha seu roteiro desta vez, por favor Sem promessas, Billy e o Bardo não tem nada contra Harley Quinn Antes de começar, eu tenho uma magia pra vocês Essa é pra uma dose extra de sorte Azarat e Métrio Zinto Me desculpa, no submundo esse feitiço realmente é de boa sorte Acho que a sorte no submundo é a má sorte nesse Aff, quão tolos esses mortais podem ser? Olha pra mim, eu tô presa no chão que nem uma planta Sabemos que não teve má intenção Mas temos que começar a peça Pode desfazer o feitiço? Não, exatamente Essa magia não vai passar até a peça terminar Mas não pode ter peça sem os atores E ninguém mais sabe todas as falas, as posições, as pausas Espera, a Miss Marsha poderia... Miss Marsha? Onde ela foi? Como a Batgirl disse, o show tem que continuar Agora, linda Hipólita Nossos momentos nupciais esvaiam-se rapidamente Quatro dias felizes trazem outra lua Acho que sei como podemos ajudar Vamos tentar tudo de novo Então, boa noite a todos Dê-me suas mãos se formos amigos E Harley dizimará os perigos Estamos curadas Oba, oba, oba Você foi incrível, garota Eu nunca vi alguém tão... Já foi? Por que ela foi embora? Todo mundo tá aplaudindo de pé lá fora É, ela não quer ver o público que adora ela? Depois de todo o trabalho duro Ela merece a atenção O mundo é um palco, mas nem todos querem os holofotes Eu nunca vi as amor... Digo, é um palco, mas nem todos querem os holofotes E aí? É um palco, mas nem todos querem os holofotes É um palco, mas nem todos querem os holofotes Tchau, tchau.